Oi gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana. E nós somos do canal Tio Galo. Não sei o que nós estamos fazendo aqui. É, eu estou não, então. Bom, na verdade eu trouxe vocês aqui pra vocês conversarem com os seguidores de vocês sobre essa trajetória que vocês tiveram tanto no Instagram como no YouTube, se foi fácil, se não é fácil. E os pontos negativos e positivos dessa vida. Fechou. Ok, combinado. Começando com a notícia... Pelo começo. Não, começando com a notícia de que elas conseguiram 3 mil seguidores no Instagram. Conforme o Ernesto, ele falou que foi por causa dele. É, por causa... Ele ajudou. Ele ajudou, é verdade. Todo mundo que eu falo as nossas histórias ajudou. É. Então, gente, dão uma mãozinha também, divulguem, ó. Elas estão com 3 mil no Instagram e falta muito pouco pra chegar em 5 mil no YouTube. Muito pouco, viu? E quando a gente completar 5 mil aqui no YouTube, nós vamos chamar seguidores nossos pra participar de alguns vídeos aqui pro nosso canal. Então, se você é de lojado ou região... Ajuda aí. Segue lá no Instagram, vamos conversando. Que a gente traga bastante no Insta, tá? Então, não sigam lá. Que a gente não tá passando esporte. Vamos começar, então. A idade de vocês. Gente, eu tenho 24 anos. E eu tenho 13. Não parece que eu tenho 24 e não parece que eu tenho 13. Mas elas têm, tá? Eu tô aqui de prova. Todo mundo fala isso, tá? Ai, Carol, tu tem cara de 16, 17. Ai, Luana, tu tem cara de 18. É, fazendo um adendo no quesito, assim, questão, a Lu é conforme, tá, gente? Vocês podem dar várias idades pra ela. 14, 13, 7, 8, 50. Conforme o momento. Depende do meu momento. Quando eu estou trabalhando, eu sou muito madura. Quando eu estou com a Carol, eu já sou mais da idade dela. Tudo dia a dia ela é bem vida louca, mas quando ela está trabalhando ela segue. É, e a gente tem um afiliado de dois anos que vocês podem imaginar que quando estamos com ele, a Carol e a Luana também tem dois anos. É assim, segue, né? Segue o fluxo. Eu sempre acho importante a gente nunca perder a criança que tem dentro da gente. Exatamente. Então, não perca a criança que tem dentro de vocês. O Ernesto quase caiu um pão, né? Os momentos estão vindo um pzum, pzum. Gente, nós não estamos mostrando o Ernesto com uma questão de que se a gente mostrar o Ernesto, o YouTube bloqueia os comentários do vídeo, tá? Mas ele está aqui com o nosso Ernesto de dois. É. É. Tá. Gente, como é que vocês se sentem tendo 13 mil seguidores no Instagram? Porque vocês sabem que vocês nunca compraram seguidores, que vocês não agem por trás. Os seguidores são seguidores que realmente quiseram seguir vocês. Todos os seguidores que a gente tem foi... É mérito meu e da Carol, porque a gente não precisou da ajuda de ninguém. A gente não... Ai, a gente não ficava mandando... Ai, me divulga no Instagram, me divulga no Insta. É. A gente conseguiu 3 mil sozinhas, eu e a Carol, com a ajuda da Aly, óbvio, né? E no YouTube também. Ah, mas eu estou por trás, o mérito é delas, gente. É, porque quem convive com a gente sabe o quanto a gente se dedica ao canal, ao Insta, né? Quando a gente dedica isso, pra postar sempre conteúdos legais pra vocês. E é, a gente se sente, meu Deus do céu, uma gratidão, porque tá sendo reconhecido, né? É. E, tipo, nosso sonho era, tipo, ter mil e poucos no YouTube, no Insta, mas a gente nunca pensou que ia tão longe. Tipo, meu, eu lembro quando a gente tava com dois mil, agora a gente já tá com cinco. É, e assim, ó, eu sigo elas, vocês sabem, né, gente, geralmente sou eu que filmo, e não tem coisa mais... Porque eu conheço elas, eu conheço elas 24 horas por dia, eu sei do bom humor, do mau humor, das coisas boas, das coisas boas... Mas as pessoas não, então, assim, é tão gratificante que a gente chega num lugar e as pessoas olham pra elas e dizem, Bah, vocês são como vocês são na... Tipo assim, na vida real, vocês são como vocês são no YouTube. Porque sim, gente, elas são assim, elas são crianças. É verdade. É, eu acho muito legal isso, a gente foi agora... No espelho mesmo. Em vários lugares acontece isso, mas a gente foi no espelho meu e a Dani falou também, Ah, vocês são as mesmas. Ou a gente foi na Doces Momentos gravar e ela, ah, vocês são as mesmas. Até porque a Luana chegou... A Luana chegou no espelho meu caindo do carro, tá, gente? Então, assim, foi exatamente, elas viram o que são, porque a gente não viu que ela estava olhando. Eu nem... Eu não sabia que era a Dani. É, eu não sabia que era. A gente não sabia e a Dani tava olhando e ela pegou o lance da Lu descendo, caindo do carro, tá? Um grande estilo. Que nem a Carol, eu não cheguei. Tipo, olá Dani, prazer, meu nome é Luana. Prazer, meu nome é Luana. E aí Dani, prazer. Eu falei pra Lu, sente bem? Porque pelo menos ela foi ela. Foi ela. Desde o começo foi ela. Não negou, não mentiu nada, viu? Verdade. É. Gente, outra coisa. As parcerias. Porque eu sei que as parcerias de vocês, assim, ó, vocês não visam lucros. O que vocês mais prezam é a amizade, o carinho. Esse é o maior retorno que vocês têm. As pessoas procuram elas, eu tô falando isso porque, como eu disse, eu tô por trás delas. As pessoas procuram porque gostam do estilo de vocês. Elas não procuram porque foi oferecido alguma coisa, não. Como é que você se sente em relação a isso? Ah, eu acho que, assim, que nem a Alice sempre fala, o que importa é a gente estar feliz. É. E em nenhum momento a gente, tipo assim, quando alguém pede, ah, talvez pro futuro, porque é o que a maioria dos influenciadores aqui de Lajá da região, e todos os influenciadores fazem isso, né? Eles cobram pra isso. A gente, eu acredito que no momento a gente não cobra, né, pra fazer parceria. Até porque se o, vamos supor, a prevalente, uma parceria nossa de roupa. Ah, a gente vai lá, eles dão roupa e a gente ainda, além de ganhar roupa, nós vamos estar cobrando pra ganhar, entendeu? Isso pra nós não faz muito sentido isso. Então por isso que a gente preza muito isso, entendeu? Porque vai além de uma parceria, a gente vai criando vínculos com nossos parceiros, a gente fica amigos deles, entendeu? Então, tipo, eu e a Carol, sim, a gente age muito pelo coração. É, e a gente fez tantas novas amizades por causa das parcerias, sabe? E, tipo, porque o importante não é a gente ganhar o produto, assim, as amizades que a gente tá fazendo. É, as pessoas, as nossas parceiras vão lá em casa, tomar chimarrão, a gente vai na casa deles. Não, e inclusive a gente vai nas lojas, nos lugares de parceria sem ter intuito de casa. Não é que a gente vai na loja, ah, nós vamos ganhar alguma coisa. Não, a gente vai pra dar um oi, pra fazer um videozinho, por livre, espontânea vontade, né? Não quer dizer assim, ai, tô indo, tô cobrando ou tô ganhando. Não. Elas vão porque exatamente criam um vínculo por trás. E isso é com todas as parcerias, né? Todos os parceiros de vocês, graças a Deus. É, todos, todos. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje, no momento que nós estamos, acho que isso acaba ficando de lado, entendeu? Porque assim, ai, esse é teu trabalho, tu tem que valorizar ele. Mas nós estamos valorizando o nosso trabalho. Em primeiro lugar, nem é um trabalho, né? Isso é que tudo que a gente faz é porque a gente gosta, a gente gosta realmente disso que tá acontecendo na nossa vida. Mas se a gente não cobra, não é porque a gente não tá nos valorizando. É porque a gente gosta de fazer o que a gente faz e é porque a gente, eu acho que tipo, esse contato físico, esse, sabe, essa troca de carinho tá faltando muito. Então eu acho que a gente não quer perder isso. Valores são muito relativos, vai de pessoa pra pessoa. E eu sempre prevei que elas valorizassem muito a parte humana, a parte sentimental. A gente não vive sem pão na mesa, obviamente. Mas tem coisas que o dinheiro não compra e essas são muito importantes. Então por isso que a gente sempre preza esse carinho, esse, sabe, essa troca de carinho que a gente recebe. Porque a gente não tá só dando carinho, a gente também tá recebendo, né? E recebendo o dobro, eu acredito. Então é muito bom isso. Como eu falei, eu e a Carol, a gente tá muito no início ainda. Pra muitas pessoas, 3 mil seguidores não é nada. Pra mim e pra Carol, é muito. É uma conquista muito grande. Como eu falei, até então a gente não cobra pra fazer parceria nada. Tem pessoas que cobram porque as pessoas vivem disso. É o trabalho dela. É o trabalho dessas pessoas. Eu e a Carol, não é nosso trabalho, então a gente não cobre, entendeu? Quem sabe se a gente realmente focar nisso, é isso que a gente quer pra trabalho, daí talvez a gente vai ir a cobrar, né? Porque todo mundo cobra pra fazer isso. Não, não desmerecendo quem cobra, obviamente. No momento vocês... Até porque essas pessoas que cobram é o trabalho delas, então é justo, né? Elas tem que ter alguma coisa fazendo isso. Só que como a gente não trabalha nisso, então a gente não cobra, a gente faz por hobby. É, e eu acredito que esse hobby de vocês, na verdade, ele paga muito pra vocês. A satisfação, a alegria, a mensagem que vocês recebem. Não só das parcerias, mas também das meninas, dos fanzinhos, das amizades que vocês criam através disso, né? Com certeza. Conheceram muita gente, com certeza, através do Instagram e do Youtube. Pessoas que vocês, por mais que estivessem na rua, não iriam conhecer. Bom, gente, vamos falar do Instagram um pouquinho, então. Como é que tá o Instagram de vocês? Qual foi a emoção de chegar e ver 3 mil seguidores? Limpos, né? Vamos enfatizar bem, limpos. Nossa, eu tava, era, eu tava dormindo. Dormindo não, né? Tava indo dormir. Quando eu pensei, 2 mil 998 seguidores, eu não. Eu não vou dormir sem chegar nos 3 mil. Aí eu pensei, não vou dormir. 2 horas da manhã, chegamos a 3 mil seguidores no ITA. Eu tava dormindo nessa hora. Meu Deus do céu, gente, eu queria gritar, mas tava todo mundo dormindo, eu não me controlei. Mas eu fiquei muito feliz, porque como eu disse, assim, ó. Eu nunca vou conseguir reunir 3 mil pessoas em um espaço, entendeu? Então, tipo, é muita gente, eu fiquei tão feliz, gente. Porque a nossa meta era chegar a 3 mil. É, eu tava dormindo nessa hora, porque a última vez que eu tinha olhado, tava 98 também. E daí, de manhã, eu tava mexendo no celular e o aluno mandou uma foto. Eu fui abrir esse print e deu, não, né? A gente começou lá, pular e tal. A gente ficou muito feliz. Parabéns a quem acertou qual foi o presente. Eu não vou dizer nesse vídeo qual foi o presente, tá? Uma pessoa acertou, né? Mas o aniversário dela, eu vou dar o presente. Na verdade, o presente é pra elas. Mas é um presente de aniversário pra Lu, só que elas têm uma sincronia muito boa. Então, não seria um presente que eu poderia dar só pra uma. Verdade. Não teria sentido, entende? Ah, não. O presente eu vou dar no dia, né? Gente, vai ser uma viagem. É uma viagem. Nós vamos ir pra algum lugar. É. Só que, como a passagem é só pra junho, ela vai me dar a passagem no dia. É, só que a passagem eu comprei antes, né? Então, já tá garantida a viagem. E o coração da mãe tá doendo porque eu não vou junto. Qualquer que é aonde a gente vai lá. Elas vão sozinhas. Elas vão sozinhas. Elas vão sem a mãe. Viagem entre mãos. Check. Mas eu prometo que eu vou entrar até no avião pra largar ela sentadinha essa poltrona, tá? Daí eu saio e volto pra casa. Põe o cinto. É. Bota o cinto, meninas. Agora sim, ó. Não tira até o avião estiver no ar. Tudo certinho, tá? Tá muito quente rodando o cinto. Gente, você não acredita que acabou de chover, tá? Mas olha o sol e olha o céu como tá lindo de novo. Tava dando um estrovão? Tava. A gente quase não veio. Vocês querem finalizar o vídeo com algum agradecimento? Existe alguém que merece agradecimento? Tipo, seguidores de vocês que são muito especiais? Primeiramente, eu experimento agradecer muito quem? A Ali, né? Porque ela sempre tá com nós, ajudando, dando ideias. E acho que, tipo, uma boa parte do nosso conteúdo não seria sem ela, tá? Não seria possível sem ela. Com certeza. Até porque ela que dá muitas ideias, ela que cuida de tudo pra gente. Então, primeiro, pra ela, né? Beijos. E é óbvio que depois vocês, nossos seguidores, estão sempre com a gente. A gente queria muito poder abraçar cada um de vocês. E a gente ama quando vocês mandam mensagem pra nós no Insta ou comentam no YouTube, porque muitos não tem Insta. A gente ama ver esses comentários. É muito, muito, muito bom. Muito gratificante. Então, a gente tem muito que agradecer a vocês pelo carinho, pela amizade, né? Então, muito obrigada. A gente ama muito vocês. E nada disso seria possível sem vocês. Então... Gente, muito obrigada. A gente não tem nem palavras pra agradecer vocês. Vocês são maravilhosos. Amar no nosso coração. E também, depois, vem as parcerias também, né? Que são muito importantes pra nós. A gente ama muito todos vocês. A gente criou uma bela amizade com todo mundo. Isso. Isso é muito bom. Porque, como eu falei, vai além de uma parceria, né? A gente realmente levamos pro lado do coração. Eu não acho isso errado. Tem pessoas que acham errado. Tem pessoas que sempre falam pra elas. Vocês estão agindo por... Por emoção. Vocês têm que ser profissionais. Gente, eu não quero ser profissional. Eu quero ser assim, do meu jeitinho, do jeitinho que a Carol é. Fique-se completo. E eu acho que tá muito bom assim. Criar esse vínculo com as pessoas. E é isso. É. E, na verdade, elas criaram um significado pra parceria. Porque parceria pra elas é amizade. Sinônimo de amizade. Então, assim, isso é muito bacana. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um papo reto. É. Um quadro aqui que ela abriu, né? Então, eu acredito que vão ter vários papos retos aqui com vocês. É uma maneira de a gente ficar mais perto de vocês, né? De vocês conhecerem um pouquinho mais a gente. Ah, e podem sugerir assuntos, né? É. Se vocês querem que a gente aborde algum assunto específico. Pode sugerir que eu pego, elas metam no carro e levo pra algum lugar pra fazer o vídeo. Elas não tem como escapar. Tá vendo aqui? Não. Elas tiveram que vir e fazer. Isso. A interação de vocês é muito importante pra gente. Então, deixe sua opinião aqui. Segue a gente no Instagram, tá bom, gente? Então, deixe seu like. Beijo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Amamos vocês. Muito. Tchau.